Perfecção e acessórios Só colocadinha devagar na pepequinha Devagar, devagar, devagar na pepequinha Vai Robust do Dário, Saveiro do Vinicius Vai Saveiro do Pina, Gol do Credir G6 do Bocão e G3 do Batatão Apoio, Lava Jato, Digão, Evolution Celulares Uma mãozinha fechada e a outra bateu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Sou de todo mundo e todo mundo é meu Perfecção e acessórios Campo Grande, Mato Grosso do Sul Atrás do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, o sol tá buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Produção e mixagem Lady Malbec Lady Malbec É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se não me arrumar, problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mark, Mark, WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Te prepara Na rabatomata Pai, toma Toma, toma Não vai, não vai, não vai Loira safada e bota jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Nossa cana e meu talento Sei que vai querer descer Esse beat Eu te mando Que te faz ser Bobo Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mark, Mark, WF Que te bota com pressão É o New York cheio de brasa Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Então vai já se prepara Na raba, toma Toma, 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 toma Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mark, Mark, WF Que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Tu prepara Garar, garar Na raba Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Não vai, não vai, não vai Loira safada E bota jaca Pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, toma 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 Nossa cana E meu talento Esse equipe vai querer Descer Esse beat E te manda O que te faz Se eu vou Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mark, Mark, WF Que te bota com pressão Perfect Som e acessórios By G6 do Bocão E G3 do Batatão Manda no peito que o pai é o toque Na tua, tá ligado na cita É a glória que tu tá na favela Não fica em choque Tá tranquilo, moleque, corte Se esbana que eu tô com a novinha Eu te mando embora Eu corto sua linha Pode avisar que é sem gracinha Já viu, né, filha? Aqui nós é homem Nós é cachorrão Nós não tem só uma, nós nem um montão Deixa ela subir, anda no meu navão Que aguenta não Quem me viu? Quem me viu mentiu Invejosa fumaça subiu Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Quem me viu mentiu Quem me viu? Quem me viu mentiu Invejosa fumaça subiu Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Quem me viu mentiu L.J. Malbec Talento dado por Deus Manda no peito que o pai é o toque Na toto, tá ligado na cita É a gluca e tu tá na favela Não fica em choque Tá tranquilo, moleque, corte Se espanar que eu tô com a norminha Te mando embora, corto sua linha Pode avisar que é sem gracinha Já viu, né, fia? Aqui nós é homem, nós é cachorrão Só não tem só uma, nós tem um montão Deixa ela subir, anda no meu navão Capeta, não Quem me viu? Quem me viu mentiu Invejosa fumaça subiu Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Quem me viu mentiu Quem me viu? Quem me viu mentiu Invejosa fumaça subiu Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Borrachada queimando Assato, gado na garupa da minha R.M.I.U. Quem me viu mentiu DJ D.M.I.U. DJ D.M.I.U. Pa... Pa... D.M.I.U. Obrigado.